Acho que o principal deles é que está havendo uma migração dos recursos dos investidores dos bancos para os escritórios de assessoria, porque eles são especializados em investimentos. Então o assessor pode sentar com o cliente, o investidor, e de forma mais assertiva, objetiva e transparente, propor um melhor investimento para ele. Então há uma demanda muito grande por esse tipo de profissional. E um assessor de investimentos, de repente você precisa se certificar, você precisa formar, você precisa treinar. Então há uma escassez no mercado. E a gente aqui, a visibilidade que a Necton tem, agora principalmente com a operação com o BTG, o BTG é o maior banco de investimentos da América Latina, isso vem trazendo para a gente uma expansão aceleradíssima. Então a gente já vinha crescendo muito, mas a projeção para esse primeiro semestre é de dobrarmos o número de assessores e de escritórios de assessoria. Então há uma demanda aí muito grande por assessores.